Preto e prata são as cores favoritas da Valentina, ela é a louca dos carimbos e dos fidgets. E assim eu vou fazer um estojo só de fidget toy e um só de carimbo pra ela. Já comecei escolhendo esse daqui. Pop-it lindo de unicórnio. Uma stress ball super engraçada, olha só que legal. Uma walktruck, não podia faltar. Pubifinita é um dos favoritos aqui da loja, comente se você também gosta. Um spinner dourado. Chaveiro Trimple Dimple. Um chique puxa. E com certeza pra finalizar escolhi esse chaveirinho aqui de pop-it pra poder enfeitar o estojo. Agora vamos ao estojo dos carimbos, vou escolher vários fofinhos aqui pra Valentina. É um mais lindo do que o outro, eu tenho vários modelos. São mais de 30 opções. Então, como são mais de 30 opções e eu tenho uma cestinha cheia, vamos encher aqui esse estojo da Valentina e ela vai levar um modelo de cada. E eu espero que ela goste e comente qual foi o seu estojo favorito.